Pode tirar a bicicleta da garagem, porque o passeio ciclístico Bora de Bike da Record TV Goiás está chegando. E para comemorar, teve café da manhã especial na sede da emissora. Ciclistas e vários convidados estiveram presentes. O diretor-geral da Record TV Goiás, Marco Silva, abriu o evento falando da importância do Bora de Bike. O Bora de Bike é para toda a família e contará com uma super estrutura. É um evento que promove saúde, bem-estar, vida saudável, educação no trânsito. Então é um evento muito completo e é um evento que nós temos prazer em realizar, porque nós sabemos o benefício que traz para todas as pessoas que participam dele. Vai ser dia 7 de julho em Aparecida de Goiânia, que está implantando cerca de 20 mil metros de ciclovias e ciclofaixas em regiões diferentes do município, com o objetivo de propor aos condutores de veículos, ciclistas e pedestres um trânsito mais seguro e acessível nas ruas da cidade. O Aparecida hoje proporciona ciclovias para que as pessoas possam utilizar as bicicletas e, claro, vai ser um prazer mais essa parceria com o Record, principalmente se você estiver lá conosco participando desse Bora de Bike. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia do passeio através do site www.boradebike.com.br. Lembrando que as inscrições são de graça e os primeiros 1.500 inscritos vão ganhar uma mochila com camiseta e uma garrafinha. É um evento que faz com que as pessoas tenham consciência na questão da mobilidade urbana e também na questão do exercício físico. A entrega dos kits vai acontecer a partir das 7h30 da manhã e a saída do Parque Elmar Arantes Cabral, na Vila Alzira, às 8h30. Os participantes vão percorrer 12 quilômetros. O Laboratório Atalaia estará no evento. A hidratação dos participantes ficará por conta da Unimed Goiânia, que vai levar água para todos os ciclistas. A Fernando Bicicletas vai sortear seis bikes com kits de segurança e também vai dar apoio com uma oficina para socorrer às magrelas que tiverem algum problema na hora do passeio. O diretor da Federação Goiana de Ciclismo também marcou presença. Para ele, o Bora de Bike da Record TV Goiás é muito importante para a categoria. O ciclismo em Goiás deu um salto muito grande e a Record é uma das grandes responsáveis por esse salto de qualidade que o ciclismo de Goiás tem alcançado. Há três anos, o Sávio criou o grupo de pedal na bike para pessoas com deficiência visual. Até então, é o único grupo em Goiânia. E, segundo ele, todos os integrantes estão felizes com o evento. A nossa cidade é uma cidade plana, tem todas as características de uma cidade ciclável e esse incentivo que o Bora de Bike dá para as pessoas é muito importante para todos os grupos de ciclismo de Goiânia. O Bora de Bike é uma oportunidade de mostrar para a sociedade que o ciclismo é inclusivo, que projetos como o NBDV, é que acorde pessoas com deficiência visual, proove a inclusão. E o Bora de Bike é uma grande janela para a gente mostrar isso para todo mundo. Quem for para o passeio não precisa se preocupar com o trânsito. A SMTA já está com tudo preparado para o grande dia. A gente vai estar muito bem preparado para fazer com que esse evento seja um grande sucesso como das edições anteriores. Não deixe de participar desse evento que já entrou para o calendário dos ciclistas profissionais e também de todos que amam o esporte. Nós convidamos a todos os cidadãos de Aparecida, de Goiânia, de Trindade, Senador Canedo, de todas as cidades do nosso estado para participar no dia 7 de julho da 21ª edição do Bora de Bike. Vou convidar vocês, está junto conosco, você que tem o seu grupo de bicicleta, quer de Aparecida, quer de Goiânia, de Canedo, de Hidrolândia, está junto com a gente, vem com a gente, vamos participar do Bora Bike. Obrigado.